O Arena do Futuro Especial está chegando. Será entre os dias 16 e 20 de setembro, aqui na Novo Tempo. Esta semana especial foi preparada com muito carinho e dedicação para que você possa aprender ainda mais sobre profecias bíblicas, incluindo os eventos finais, como as três mensagens angélicas, que o pastor e apresentador Rafael Rossi irá explicar com muita didática. Confira o que ele está preparando para você. Nesta semana especial, Arena do Futuro, que vamos ter aqui na TV Novo Tempo, eu vou falar sobre mensagens de esperança. Eu vou tirar de algumas histórias, por exemplo, da mulher que tocou na orla da veste de Jesus. Algumas histórias da Bíblia que podem nos ajudar a ter uma vida melhor com Deus. Porque Ele nos ama, porque Ele se importa, porque Ele cuida de nós e porque Ele quer nos dar a salvação e a eternidade. Eu vou falar também sobre as três mensagens angélicas. Vou falar sobre os eventos finais. Tudo isso na perspectiva de nos preparar para aquilo que está por vir. Marque em sua agenda, Arena do Futuro Especial, com o pastor Rafael Rossi. Vai ao ar de segunda a sexta-feira, do dia 16 a 20 de setembro, sempre a partir das nove e meia da noite, aqui na Novo Tempo. Convide seus amigos, familiares, colegas de trabalho, ou mesmo aqueles conhecidos que desejam entender as profecias dos momentos finais que estamos vivendo. Este é um tempo de decisão. E como cristãos, devemos clamar pela misericórdia de Deus e anunciar a cada vez mais pessoas que Jesus Cristo está votando. E você, qual decisão vai tomar? Nesta semana, vamos ter também oportunidades para decisões. Quando eu vou olhar na lente da câmera da Novo Tempo e dizer às pessoas que a Bíblia não é apenas para ser conhecida, é para ser vivida. As mensagens bíblicas não são apenas para serem contempladas, são para serem praticadas. E é nesse momento que as pessoas serão despertadas a darem um passo de fé e começarem uma nova jornada. Além das mensagens poderosas que o pastor Rafael Rossi trará, inspirado por Deus, você pode esperar a participação especial do quarteto Arautos do Rei, que irá louvar o nome do nosso Deus. E não para por aí! Batismos serão realizados ao longo do programa. Então se programe para assistir todos os dias o Arena do Futuro Especial. Essa semana de programação de profundo aprendizado bíblico chega até você totalmente de graça, porque felizmente a Novo Tempo tem o apoio financeiro de pessoas que acreditam na missão de compartilhar a mensagem de esperança com cada vez mais pessoas. Se você já é anjo da esperança, receba o nosso mais profundo agradecimento por apoiar esse ministério. Agora, se você ainda não contribui com a nossa missão, não espere mais. A Novo Tempo depende do seu apoio financeiro para continuar produzindo programas como o Arena do Futuro Especial. Não deixe para depois. Ligue agora mesmo para a nossa Central Unificada de Atendimento e converse com um dos nossos colegas atendentes. O número é 0-12-21-27-3030. Vou repetir. 0-12-21-27-3030. Se preferir, você também pode entrar em contato pelo WhatsApp no número 12-981-76-66-30. A sua doação, de qualquer valor, vai permitir que nós, como uma rede de comunicação cristã, compramos o nosso dever de levar a mensagem de esperança a cada tribo, língua e nação. Eu quero convidar você, anjo da esperança, telespectador da Novo Tempo, para acompanhar a Semana Especial, a Arena do Futuro. Ela vai ao ar de 16 a 20 de setembro, às 21 horas e 30 minutos, ou seja, 9 e meia da noite. Nesses dias, vamos abrir a Palavra de Deus para impactar vidas e transformarmos corações. O que eu mais quero nessa semana é ouvir o testemunho de pessoas que tiveram um encontro real com Jesus Cristo, que tiveram os seus caminhos transformados, que encontraram a esperança, que a partir de agora estão vivendo em novidade de vida, preparando-se para o breve encontro com Cristo Jesus.